Olá, uma boa tarde para você, seja bem-vindo e seja bem-vinda na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nosso programa está um programa bem polêmico, viu? É um programa polêmico devido aos acontecimentos que estão acontecendo no Brasil e principalmente nos finais de semana. Quero que você fique comigo até o final do programa, é rapidinho, não vamos passar de 20 minutos. Vai ser uma programação super especial, aí eu vou fazer assim como os outros pastores fazem, né? Se você está gostando do programa que nem começou, dá um like, clica no sininho, compartilhe, inscreva-se. Que maravilha, né? Mas eu só peço que você faça isso quando acabar a programação, que é um programa muito especial para você. É, trazer uma palavra de bênção para vocês. Esse programa é especialmente para nós sabermos como está a nossa juventude, né? Nossa juventude. Então, o que acontece? No final do programa eu vou colocar mais dois vídeos para você, para você assistir mais um e ver que realmente nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Pregando o evangelho, né? Fazendo o que é possível para que o povo acorde, para que Deus abençoe sua casa, seu lar e resolva todos os problemas que você está tendo na sua vida. Nesse momento de turbulência, nesse momento de aflição, nesses momentos de sofrimento, nesses momentos de quarentena. Tudo que é de ruim apareceu agora em 2020. Nós sabemos que Deus está no controle. Então, fique comigo, tá bom? Fique comigo até o final. Eu quero me apresentar. Sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlings, que todos os dias está por aqui trazendo uma palavra de incentivo para você. Eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Ouça essa palavra e seja abençoado, como fez o apóstolo Paulo na porta, lá onde o mendigo estava sentado paralítico e foi curado pela presença da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus era cura, liberta, ele exalta o homem e você, neste momento, é a única coisa que você tem a fazer. É buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, orar e estar sempre em comunhão com Deus. Porque é Ele que nos protege dessa maldita epidemia, dessa maldita Covid. E quantos amigos nós já perdemos? Quantas pessoas já foram a óbito? Mas você, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, levante as mãos para o alto, levante as mãos para o céu e agradeça a Deus por nós estarmos aqui vivos. E que nada, nenhum mal vai nos atingir, nenhum mal nos atingiu. Flecha lançada ao meio-dia jamais nos atingirá. E também toda a praga dessa peste maldita da Covid vai ser exterminada e cair por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu quero falar para você, principalmente para a nossa juventude. Como eu falei no começo, nós vamos saber o que está acontecendo com os nossos jovens. Vamos começando sabendo quem foi José, quem foi Davi, quem foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego. Vamos conhecer um pouco, é rápido, conhecer um pouco da vida destes jovens que não deixaram ir de acordo com as coisas do mundo deles naqueles tempos. Então é bem diferente a palavra de hoje. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, fica comigo, tá bom? Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa e vamos começar o nosso programa. E nós vamos começar o nosso programa hoje falando de José, um jovem, filho de Jacó. É um excelente exemplo disso. José foi um exemplo de um jovem desprezado por seus próprios irmãos, vendido por eles como escravo e depois angustiamente, injustamente lançado na prisão. Lançaram no buraco, depois venderam. Foi lançado na prisão por alguém que originalmente confiava nele especificamente. José poderia ter ficado com muita raiva dos seus irmãos, ressentido, odiado, as coisas que acontecem normalmente com o ser humano, mas não foi isso que aconteceu com José. O que aconteceu com José, meu Deus do céu? Depois de tudo isso que José passou, José foi governador do Egito. Foi José, filho de Jacó, governador do Egito. Olha só, por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar onde eu tenho que chegar hoje. Mas o que eu queria falar para vocês é assim a história. Nós vamos rapidinho, não vamos estender muito os assuntos não. Podemos falar da vida toda de José, falar da vida de Davi, de Daniel, Sadrach, Muzak, Bidinic, mas não temos tempo. Então nós vamos reduzir bastante. Agora vamos saber quem foi Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi também o rei mais famoso de Israel. Antes disso, Davi foi pastor de ovelhas, escudeiro, líder militar, músico, tocava sua harpa, poeta. Davi escreveu muitos salmos onde descrevia seu amor, fé, humildade e confiança em Deus. O mais conhecido deles foi o salmo 23, o salmo 91, tantos salmos que as pessoas hoje oram, usam como oração poderosa para se defender do mal. No qual traduz esses salmos a esperança de Deus, a dependência de Deus, nós somos dependentes de Deus. Tal como uma ovelha precisa do seu pastor Davi era na linhagem da tribo de Judá. Foi também pastor de ovelhas, tornou-se guerreiro com a mão conduzida. Deus conduziu a mão de Davi e matou o gigante e foi um antepassado, foi antes, muito antes, esse pastorzinho que Deus usou e ele se tornou o rei de Israel. Um jovem, quero falar do jovem de Davi. Davi era um jovem, meu amado irmão. Agora nós vamos conhecer um pouco da história de Daniel, que também não se deixou contaminar pelas coisas do mundo. Daniel, o significado do nome é aquele que é julgado por Deus. Ou Deus assim julgou. Ou ainda, Deus é meu juiz. Segundo Daniel, as palavras que estão na Bíblia, Daniel foi um jovem príncipe judeu, levado do cativeiro, levado como prisioneiro de guerra. E lógico, com certeza foi obrigado, né? Imaginem, pelas tropas do império babilônico, em meio a rebelião para a independência de Judá. E quem foi Daniel, né? Então, meu amado irmão, o que eu vou falar com você hoje? Poxa, mas tem ainda mais Sadraque, Mesaque, Abidnego, também que eram os jovens, juntos com Daniel, que no caso foram levados para a Babilônia, obrigados, foi o rei da Babilônia, pegou os jovens, os mais sábios daquela cidade lá e levou para a Babilônia, para lá, o cabeça, o pensante, os mais inteligentes, os mais formosos, como dizia o rei, como diz a palavra de Deus. Então, foi levado os jovens. Mas o que aconteceu? José foi governador de tudo o que ele passou, sempre buscando a Deus, foi governador. Davi foi rei de Israel por tudo o que passou, por tudo, mas ele sempre, sempre buscando a Deus, pedindo perdão dos seus pecados, e foi o rei de Israel. E Daniel foi profeta também, profeta que profetizou muitas coisas, porque Daniel orava três vezes ao dia, orava aos jovens, ele orava e buscava a Deus, Daniel buscava a Deus todo santo dia. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu jovem de hoje, o que vocês estão fazendo? Sadraque, Misaque, Abidnego, também pela sua fé, não se contaminou com a alimentação do rei, e também não se contaminou junto com aqueles outros jovens que estavam ali, que foram também levados para o cativeiro da Babilônia. Eles também não se contaminaram, e foram fazendo o que? Foram sempre obedecendo a palavra de Deus, orando, buscando a Deus, se livrando das armadilhas do inimigo, das armadilhas do diabo, saíram fora, buscaram a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que os nossos jovens estão fazendo hoje? Eu vi hoje na reportagem, e isso é notório, é normal, É normal a gente ver os nossos jovens, onde estão os nossos jovens? Na igreja? Alguns sim, muito pouco, mediante o que a gente vê nesses bailes funks, que fazem de madrugada, que fazem à noite, se juntam, aglomerado, e começam a fazer-se, alegrando os seus corações, que eles acham que estão alegrando os seus corações, correndo risco. Meu amado amigo, minha amada irmã, meu jovem brasileiro, Cuidado, porque vocês estão mexendo com coisa séria. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo, gente? O anjo da morte está aí, quantas pessoas já morreram? Quantos já foram a óbito? O que os jovens estão fazendo? Festas? Estão se divertindo com a morte dos outros? Isso está horrível, está ridículo. Gente, para com isso, meu amado, minha amada. Esses jovens têm que aprender a buscar a Deus. Vai para a igreja, vai orar, vai se ajoelhar aos pés do Senhor, se preocupe com o teu próximo. Não estamos em momento de fazer festa, não, gente. Para com isso. Agora não, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. O momento agora é de buscar a Deus, pedir a Deus para travar essa peste, dessa maldita Covid-19, que está levando muitas pessoas a óbito, já levaram tantas pessoas que a gente conhece, né? Você provavelmente conhece alguém. Mas o que acontece com os nossos jovens? Não estão buscando a Deus. É terrível. O Satanás está enganando muitos. Está conseguindo enganar muitos. O povo não quer buscar a Deus. Gente, vamos buscar a Deus. É momento de nós dobrarmos os nossos joelhos, entrar em oração, pedir a Deus para exterminar essa peste, para cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o povo busque a Deus. Deus vai olhar por nós, como ele diz na sua palavra, em 2 Cronicas 7,14. Deus vai olhar por nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. É todo mundo. Não é só os mais idosos, não. As crianças. Tem criança, criança buscando a Deus. Você acredita nisso? Criança que não tem o seu entendimento, mas o Espírito Santo toca no coraçãozinho delas, e elas buscam a Deus, pedindo a Deus para livrar o Brasil, livrar o mundo desse maldito vírus, que ninguém sabe que peste maldita do inferno é essa, mas que vai ser exterminada, vai cair por terra, em um santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Jovem, você, meu jovem, meu amigo, minha amada, brasileiro, no Brasil, no mundo eu não posso falar, porque eu não conheço as outras coisas, mas no Brasil eu sei como está. É funk toda noite. É aglomeração, é festa, é aniversário, é piscina, é cachaça, é droga, maconha, é fumo, é tudo. Então, cadê o jovem que está buscando a Deus? O jovem precisa buscar a Deus pela sua casa, pela sua família, pelo seu ente querido. Para com isso, não é momento disso. Poxa, quantas meninas, quantas jovens estão nesses bailes aí, sendo levadas para perdição, lógico, levadas para perdição, não estão dando ouvido a palavra de Deus, não querem nem saber de Deus, qual o fim dessas pessoas. Acontecem tragédias aí, ficam chorando. Então, meu amado, não estão pedindo proteção para Deus, não estão fazendo nada, só estão se divertindo. É funk para lá, funk para cá, não é só funk, não. Não tenho nada contra o funk, não. Quer dizer, tenho muito contra, né? Porque a letra deles é terrível. Mas, é, contra, seja lá o ritmo que for, setanejo, pagode, tudo, não é momento, gente. Entendeu? Não é momento disso, agora não. Agora o nosso momento é de dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus. Então, pense nisso, faça uma reflexão na sua vida. Não vá, lembre-se, José, Davi, Daniel, não se misturaram com esse tipo de gente. Satanás não conseguiu enganar eles, não. E você está sendo enganado pelo diabo. Vocês estão servindo ao inimigo de Deus. Vocês estão servindo às protestadas do mal. Vocês indo para esses lugares. Entendeu? Querem continuar indo? Vão. Só que eu falo uma coisa para vocês. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está voltando, viu? Ele está voltando para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Então, jovem, aceite ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mude sua vida. Não deixe o diabo enganar vocês. Pelo amor de Deus, para com isso. Sirvam a Deus. Vamos orar, vamos buscar a Deus. É momento de buscar a Deus. Aceitando como Senhor e Salvador da sua vida. Faça uma reflexão na sua vida. A nossa palavra de hoje é uma palavra de conscientização para você. Seja consciente. Não deixe ser levada pelo mal. Não deixe ser levado pelo mal. Busque a Deus. É o momento de você orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus entes queridos. Pedindo a proteção de Deus. Pedindo Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus. Do jeito que você fale com suas palavras. Mas converse com Deus. Afasta Senhor esse mal do nosso país. Afasta esse mal da minha casa. Afasta esse mal da minha família. Para que você não seja contaminado por essa peste maldita do inferno. Está repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em agosto, gente. Nós estamos em agosto de 2020. E ainda estamos sentindo. E cada vez pior. Por quê? Porque o jovem não para. Parece formiga. Não para. Quieto no lugar. Não pode. É usar máscara, mas à noite vai para o baile beber cachaça. Fazer funk. Pagode. Sertanejo. Esses negócios todos. Não. Para com isso. É o momento de dobrarmos os nossos joelhos. Termos consciência de sanção. E orarmos a Deus. Para que Deus possa nos proteger. Para que Deus possa. Os anjos de Deus acampam ao nosso redor. Nos protegendo. Nos dando a vitória. E tantas pessoas estão sofrendo. Quantas pessoas estão sofrendo hoje, meu Deus? Mas o jovem não quer saber disso, não. O jovem quer se divertir. Entendeu? Se junta com aquela turma lá. A turma dos fumetas. Sei lá. Se junta com essas turmas aí. E vai que vai. Não é por aí não, viu? É o momento de repreender o inimigo. Orar. Buscar a Deus. Repreender o inimigo. Que Deus repreenda mesmo, viu? Repreenda esses caras todinhos aí. Que ficam levando essas coisas ruins para as famílias. Vai para o baile. Chega em casa contaminado. Contamina os mais idosos. Aí já viu. É perigoso. Perigoso até a pessoa ir a óbito. De quem é a culpa? De quem levou o vírus. Então para com isso. Jovem, fique em casa. Busque a Deus. Ouça a palavra que eu estou falando para você. Aceite ao Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor e Salvador da tua vida. Tudo te vai bem desse jeito. Você não vai ser enganado pelo diabo. Não, não vai. Porque ninguém conhece essa maldita Covid que está aí lançando óbito nas pessoas. Ninguém conhece. Só quem conhece é somente nosso Deus. A mão poderosa de Deus. E Deus está esperando a tua oração. Está esperando a oração do Brasil. Das famílias. Deus tem misericórdia da gente. Mas a gente no baile, Deus não vai ter misericórdia não. Deus tem misericórdia da gente se nós dobrarmos os nossos joelhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, dobrar os seus joelhos, orar, se arrepender dos seus pecados, das coisas ruins que estão fazendo. Buscar a minha face. Eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo a crônica 7,14. É isso que Deus nos promete. Ele sarará o Brasil, sarará o mundo. Mas o povo tem que buscar a Deus. Quantas nações não querem saber de Deus também, né? Mas um dia perante a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo o joelho se dobrará. Não importa qual nação. Não importa se não quer saber de Deus, não quer saber de Cristo, mas vai dobrar os joelhos mediante a presença de Deus. É isso que vai acontecer no tribunal de Cristo. No tribunal porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está voltando para buscar o seu povo, a sua igreja. Jovem, vem com a gente. Tá bom? A palavra de hoje é uma palavra de conscientização para você, jovem, se arrependa do que você está fazendo. Sai fora desse baile funk. Sai fora do pagode. Sai fora do sertanejo. Vai buscar a Deus, que é o momento. Não leve Covid para a sua casa. Essa maldita doença do inferno, ela é invisível. É coisa guerra espiritual. Se é guerra espiritual, não cabe a você se meter nessa situação. Só orando, que Deus vai revelando para você e vai te proteger. É guerra espiritual. É coisa do inferno. Essa Covid é coisa do inferno. Então sai fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados e aceite ao Senhor. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, seja qual for o momento que você estiver ouvindo este programa. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Faça uma reflexão, uma programação especial para os jovens que estão em demanda aí. Não querem saber de nada. Então, que aceite ao Senhor Jesus Cristo. É o momento. O momento é agora. Jesus está voltando. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lanter Lins, seu grande amigo, irmão em Cristo, que anda muito preocupado com a situação que está acontecendo no Brasil com os jovens. Deus abençoe a todos e até o programa. Compartilhe, se inscreva. Se você gostou, compartilhe, se inscreva e nos ajude a termos mais visualizações. Clica aí no gostei se você gostou. Porque sendo assim, o Facebook e o YouTube nos ajudam. E também, esses outros vídeos que já estão aparecendo aí, é para você assistir. Tem músicas, playlist de músicas, tem pregações mais para vocês. Está bom? Nos ajude. Que Deus abençoe a todos. E tenham, assim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo repreenda esse maldito vírus. Em nome de Jesus, caia para a terra. Por favor. Amém. 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 Obrigado.